Personagens do Novo Testamento. Nós estamos falando de alguns companheiros de viagem do apóstolo Paulo. No vídeo passado, falamos de Sopatro de Bereia. E a lista continua aqui em Atos 20, verso 4. E acompanhamos até a Ásia, Sopatro de Bereia, e os de Tessalônia Aristarco. Também já falamos de Aristarco há dois vídeos. E segundo, segundo esse irmão chamado Segundo, também era de Tessalônica. Segundo estava com o apóstolo Paulo em suas viagens. Nativo então de Tessalônica, ele viajou com Paulo de Atenas até a Macedônia. E da Macedônia até Troas, acompanhando o apóstolo Paulo juntamente com Aristarco. Então, ele é um dos que aparece juntamente com o apóstolo Paulo. Sendo de Tessalônica, devemos lembrar que o apóstolo Paulo teve que sair de Tessalônica em meio àquele alvoroço que houve na cidade. Que eles se levantaram e nós falamos desse alvoroço de Tessalônica. E até saiu a famosa frase, junto com Jason, que era um dos irmãos da cidade de Tessalônica. Diz que esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Então, o irmão Segundo, que não é mencionado lá em Atos 17, mas depois vai aparecer aqui em Atos 20, verso 4, como companheiro de Paulo, juntamente com Aristarco. E também, junto com Aristarco e Gaio. Nós também falamos de Gaio no outro vídeo. Então, o irmão Segundo de Tessalônica. Então, nós temos três aqui de Tessalônica. Aristarco e Segundo e Gaio. Esses três irmãos eram da cidade de Tessalônica. Já falamos de Gaio, de Aristarco, só faltava falar do irmão Segundo. É um bom nome para pôr em alguém. Segundo, não é? É melhor ser primeiro. Mas Segundo está aí. Então, acione o nosso canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.